Fala galera, hoje eu quero trazer aqui um modelo aviador da Persol que foi fabricado em 1957 e é um modelo bem interessante, ele vem nesse estojinho de couro aqui ó um estojinho de couro bem bonito, bem resistente mesmo sendo de couro ele é rígido, então protege bem o seu óculos e esse óculos aqui galera, vou pegar aqui pra vocês conhecerem um pouco melhor é um modelo estilo aviador, esse cara aqui foi fabricado especialmente pros motoristas de bonde lá na Itália e a ideia deles era fabricar um óculos que não passasse vento e poeira pra atrapalhar os motoristas então ele é um material todo em acetato italiano, a lente dele é fabricada em cristal só pra vocês terem ideia galera, a lente de cristal é uma lente que ela é muito mais difícil de riscar e a qualidade ótica dela, a visão que você tem com o material de cristal é bem superiores a outros materiais de lente então é um óculos excelente pra quem gosta de dirigir ele é um óculos maior, então ele fecha mais a sua visão, você não tem tanta entrada de luz pelo lateral e te dá um conforto muito grande, e outro detalhe dele galera, vou ver se consigo mostrar no vídeo aqui todo óculos ele tem esses detalhes aqui pra você conseguir ajustar vou pôr mais pra perto esse aqui ó, chama-se meflecta e você consegue ajustar a haste curvando ou abrindo ela conforme o formato do seu rosto a parte da ponte também você consegue ajustar não sei se você consegue ver no vídeo aqui que tem esses três pontinhos aqui ó, três risquinhos isso aqui você consegue ajustar com mais facilidade conforme o formato do seu rosto então um óculos interessante pra quem gosta de ter conforto e qualidade beleza? uma dica aí pra vocês até a próxima